A Associação das Voluntárias Senhora das Graças prepara mais um baile tradicionalíssimo em Sete Lagos, já vai para o seu 31º ano e a gente vai falar muito além disso, além do baile, de outros trabalhos realizados pela VOSG em Sete Lagos, hoje no Sete Lagos em Debate. Com muita tradição em Sete Lagos, o baile das voluntárias, como é conhecido, está mais uma vez chegando aí, já tradicional no calendário de Sete Lagos, este ano no último final de semana de maio, assim como acontece tradicionalmente, a gente vai falar, além do baile, da VOSG, sobre várias ações que a associação faz também em prol dos doentes, de quem está internado no Hospital Nossa Senhora das Graças. E hoje com a gente, a gente recebe aqui as meninas da Associação da VOSG, a Olinda, como gosta de falar, a Olinda Marlim Medina, que é presidente da VOSG, e também a Cristina França, que é secretária, vão falar, além do baile, sobre várias ações que a associação vem desempenhando ao longo do ano, mas principalmente sobre o baile, que é o carro-chefe da associação, né, Olinda, que faz com que a associação se mantenha ao longo dos anos. Qual que é a importância hoje do baile das voluntárias para a VOSG? Olinda, é um prazer tê-la conosco na TV Câmara. Olá, o prazer é todo nosso. Eu sou a Olinda, estou aqui para falar, sim, do nosso baile. Mas eu queria mesmo que você, que está nos assistindo agora, parasse para pensar um pouco no trabalho bonito que fazemos enquanto voluntárias. E que você que está me ouvindo pode começar a fazer também. Saia aí dessa vida boa, dessa tranquilidade, desse sol, larga essa sessão da tarde, venha fazer esse serviço bacana conosco. Nós estamos aqui para falar do baile, mas principalmente para falar ao seu coração. A VOSG trabalha com coração. Nós somos voluntárias, que estamos sempre no nosso Senhora das Graças, ali dentro do nosso hospital, atendendo o doente carente daquele hospital e de toda a região. Essa semana fomos surpreendidos com a visita de uma menina chamada Kimberly e sua mãe. Ela é de Baldin, que soube do nosso trabalho, gostou de saber com que trabalhamos e foi até a casa. E a VOSG, a Associação das Voluntárias, pôde colaborar com essa menina. Ela precisava de uma cadeira de rodas. Então, você que está nos ouvindo agora, talvez pela primeira vez, não conheça. Mas a gente trabalha com remédios, com bazar. A gente tem o bazar que você pode estar levando a sua doação para nós. Essa semana esse bazar estará funcionando quarta e sexta-feira. Toda quarta e toda sexta. Sexta agora é feriado, tudo bem. Mas quarta e sexta, de nove às dezessete horas. Precisamos de remédios, de doadores, de alguns laboratórios, seu, da sua casa, que às vezes você tem esse remédio e pode nos doar. Nós precisamos mesmo, é de você. Hoje, esse programa, essa oportunidade aqui junto com o Marcelo, através do presidente da Câmara, do Caramelo, que nos cedeu esse espaço, a gente precisa deixar que você perceba que estamos juntos, mas que você, o melhor da voz é você. E com o andar aqui do nosso programa, dando continuidade aqui às nossas questões que viemos tratar hoje, você vai se sentir sensibilizado. Acho até que você deveria pegar uma canetinha, um papel, dá um tempinho aí. Busca lá, anote. Anote o que temos para te falar de coração para coração. Né, Marcos? E até para complementar essa questão, Cristina, queria que você falasse também da importância desse trabalho, né? Que a associação, até pelo nome, a Associação das Voluntárias Senhora das Graças, não tem nada a ver com o hospital Nossa Senhora das Graças, mas sim com o doente carente que está lá, né? Como que é esse trabalho no dia a dia? Olha, nós somos uma associação independente do hospital. Então, como que nós podemos ver a necessidade do doente? A gente tem uma equipe de visitadoras que fazem as visitas no quarto, nos quartos, né, do SUS, na pediatria, quando possível, né, Olinda? Até na UTI e levam... Para detectar quem... Quem está precisando de quê. Então, essas visitadoras levam as necessidades lá para a nossa associação para a gente poder fazer o atendimento da melhor maneira possível. Então, podemos contar lá com fraldas, como Olinda já citou, doação de remédios. A maternidade tem uma demanda muito grande de partos de pessoas carentes. Então, às vezes, vem uma pessoa de uma cidade distante para fazer uma consulta na maternidade. E aí, é detectado que ela precisa já ficar internada. Então, é nessa hora que a avós atende. Levando enxoval, roupa, até roupas para acompanhante, fraldas. E tudo que aquela mãe, naquele momento, necessita, ela é atendida. Então, os enxovais são confeccionados lá na própria associação, né, que nós temos equipe de costureiras. São montados lá. Nós temos parceiros, né, Olinda, que fazem a doação das fraldas. E, através desses parceiros, nós temos condição de atender melhor essa mãe internada. Com certeza, Cristina. E vale a pena ressaltar a questão das visitadoras. Temos várias equipes, Marcelo. E você, que está nos assistindo agora. Temos várias equipes. Às vezes, eu convido as pessoas para serem voluntárias. Estou agora convidando você. Voluntário ou voluntária. Aí, a pessoa fala assim, nossa, mas eu não tenho a menor condição de entrar dentro do hospital. É muito complicado entrar dentro do hospital. Não há necessidade de fazer só esse tipo de doação. Você pode nos ajudar no bazar. Pode nos ajudar a costurar. Estamos precisando de costureira. Toda vez que eu venho aqui, eu peço costureira. E, graças a Deus, somos atendidas. Então, você que sabe fazer uma costurazinha, coisa simples, básica, para nos ajudar na confecção dos enxovais. Estamos aqui de coração. Venha ficar conosco. Mas, eu queria ressaltar mesmo, conforme o que Cristina acabou de colocar, a questão da visita ao hospital. A equipe que faz isso é uma visita abençoada. É um momento abençoado. E o que a gente vai levar até o doente carente? Paz, amor e alegria. E, escutando o nosso Santo Padre, o Papa, durante esse período todo aí da Semana Santa, da Quaresma, e graças a Deus, hoje, da ressurreição, que é o que conta, por isso estamos aqui nessa alegria da ressurreição, eu queria muito lembrar o que ele disse sobre visitar um doente. Isso vale para você, que está em casa agora, que visita o seu pai, que visita a sua mãe, que cuida de um doente. Não precisa ser necessariamente lá na Vozg, mas você faz também esse trabalho aí. Aí o Papa nos ensinando uma coisa tão linda, que quando, ao visitar um doente, não vá lá falar coisas para ele. Não vá lá ensinar coisas para ele. Esteja com ele. Chega e vá lá para ouvir esse doente. É isso que a Vozg faz. E nós estamos aqui hoje, brincadeiras à parte, né? Mas para pedir também. A gente precisa de ajuda para ajudar. E a Vozg, às vezes, a gente chega com esse uniforme lindo, azul, com essa logomarca agarradinha aqui no nosso peito, para mostrar o nosso trabalho e como somos bem recebidas por aí. E a Cristina falou de parceiros, né? São parceiros maravilhosos. São 30 anos também, né, Alinda? Que garantem credibilidade para a associação. Muito legal. Aí esses 30 anos, eles são coroados por isso. São parceiros. É você que está me ouvindo aí agora e fala assim, ah, eu ajudei. Ela não falou meu nome. Então por isso que a gente não arrisca a falar alguns nomes. São tantos. É muita gente. É muita gente. É você que está me ouvindo agora, porque eu tenho certeza que você está ouvindo e está assim, o que eu posso fazer para ajudar? O que você vai fazer agora para nos ajudar? No próximo bloco, canetinha na mão, papel na mão, você nos dirá. A Olinda já pode até tomar o lugar do apresentador aqui. Como ela diz, daqui a pouco a gente vai falar muito mais sobre o trabalho da Vosg, também sobre o baile e o bazar, que você também pode contribuir. O bazar funciona de forma permanente na sede da Vosg. Daqui a pouco a gente conta um pouco mais. Sete Lagos em debate está de volta hoje com as voluntárias da Associação Senhora das Graças da Vosg. A gente falava, né, Olinda, no bloco anterior, sobre a questão do bazar também, que fica à disposição de forma permanente. Você que não pode ajudar com dinheiro, digamos assim, pode contribuir com a roupa que está no seu guarda-roupa, que você não usa mais, no seu armário, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, e até brinquedos, né, vocês recebem como doações também. As pessoas podem e devem agir de qual maneira com relação a esse bazar, Olinda? Ah, tá, bacana. Eu só queria ressaltar aqui, eu não pretendo tomar o lugar dele, mas enquanto ele me prestar esse lugar para divulgar, para estar falando de a Vosg, é isso que é o nosso propósito. Eu adoro quando eu ouço isso, que a nossa voz está chegando até você. São as vozes da Vosg. Nós somos menininhas, adorei ter sido chamadas assim, né, Cristina? Com certeza. Somos 60, a nossa média de idade, 60 anos, de 60 a 92 anos. Pessoas que estão lá doando. E você que está aí, a flor da idade, jovem, sem fazer nada, reclamando que não tem emprego, que não tem trabalho, não tem, às vezes, emprego, mas serviço nós temos. Não falta. Venha servir. E através da Vosg, acontecem tantos milagres, as pessoas te conhecem lá, te chamam para alguma função, né, O segredo é São Francisco de Assis, né? Vamos primeiro fazer, vamos dar, vamos doar, depois a gente recebe ou não. A Vosg não faz pensando em receber, mas é automático. Então, sobre o vazar, estamos esperando você com suas roupas usadas, um sapato que você tenha na sua casa, mas é bom também lembrar que não é o que se joga fora que se doa para a Vosg. É o que não lhe serve mais, mas pode ainda ser muito útil para uma outra pessoa carente que faz muito bom uso. E é incrível, a gente vê pessoas lá pegando as coisas, customizando, né? Faz daquela coisa velha, daquela blusa velha, uma coisa muito bacana. Então, eu queria muito pedir a você, durante essa semana, né, lá no 3026-2202, você pode ligar para nós, ou no 99744-6401, fale conosco. E o mais bacana é que a Vosg, devagarinho, né, de passo em passo, com a ajuda de patrocinadores, temos até um site agora. Olha que bacana. Muito legal. Não é? E a gente que tem 92 anos, 60 anos, e quem tem 15, 16, 10, 11, quem é criança, pode fazer a nossa doação hoje. Pelo www.avosg.org.br Encontra a nossa página. avosg.org.br Isso. Também procurar no Facebook, a Vosg, aparece a página da associação. Mas vocês vão ver tanta menina linda, tantas meninas lindas. Estamos lá na capa da nossa página, mas lá também tem um botãozinho lá, né, que você clica assim, a palavrinha doar, tá lá assim, o coraçãozinho batendo. Todo elegante. Sabe pra quê? Pra que você pense um pouco, abra o seu coração e faça uma doação. R$2,00, R$1,00, 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 R$1,00 ou vá lá doar o seu trabalho, vá lá nos ajudar, vai ver, vai conhecer. Eu brinco muito que a gente só ama o que a gente conhece. Então, o nosso primeiro convite é, além do baile, 27 de maio, que vamos falar daqui a pouco, vamos deixar pro final, que tem grandes surpresas maravilhosas sobre o baile, a gente quer mesmo é que você conheça o nosso trabalho, né, porque se conhecer, vai ficar fácil nos doar. Porque como que você vai doar alguma coisa pra ajudar uma coisa que você não conhece? É verdade. Remédios também, né, Olinda? Vocês recebem doações de remédios, pessoas que estão com remédios em validade, você em casa que tem remédios, não usa por algum motivo, pode doar também, porque muitas pessoas precisam, né? Exatamente. Qualquer tipo de medicamento? Qualquer tipo. A Cristina, além de secretária, né, ela exerce mil funções, ela também trabalha com a gente na farmácia. Fala um pouquinho pra nós sobre os remédios, Cristina. Na verdade, é uma salinha de remédios, de doação de remédios. Qualquer pessoa que tenha receita, viu gente? Ressaltar isso, não é chegar lá e pedir, eu quero tal remédio que a gente doa, não. A pessoa chega lá com a sua receita em dia, e se a gente tiver o remédio, a gente fornece com todo prazer. Qualquer tipo de remédio, vitaminas, remédio controlado, também tem lá, que é essa pergunta que a gente mais ouve. Vocês têm remédio controlado? Temos sim. Desde que a sua receita seja atualizada, pode nos procurar que você vai ganhar o remédio. São os mais demandados, são os remédios controlados hoje? Ultimamente, além dos de uso contínuo, em segundo lugar são os controlados. Na verdade, vale a pena também lembrar, é muito importante, a seriedade da voz, que dentro do seu estatuto traz isso. Nós não temos farmácia, nós temos o local onde ganhamos doações de remédios que são doados pra você. Tudo lá é controlado, não é só o remédio não. Tudo é controlado. Então, nós precisamos da receita, a receita não pode estar vencida. Ontem mesmo foi abordada por uma senhora, ah, eu esqueci minha receita. O coração dói, mas infelizmente não podemos, é retratividade social, a voz que presta esse trabalho também, não é verdade? Então, você também, além de ir lá buscar o seu remédio, o que eu acho mais bacana, você que sabe disso, que está nos ouvindo agora, vai lá buscar o remédio, ainda leva remédio. Eles levam alguns, Marcelo, pra doar pra nós. Ah, que legal. E pega o que eles precisam. E isso não é uma regra, você não tem que doar pra receber. Não no caso dos remédios, né? Mas você pode ganhar o seu remédio, receber o seu remédio, desde que tenha o remédio lá. E quem está nos ouvindo agora e é dona de farmácia, dona de laboratório, veja aí. Nós temos inúmeros médicos que são nossos parceiros, que realizam sonhos. É impressionante, nós temos até que fazer esse baile, que fique claro aqui, que o baile é pra buscar esses recursos. É muito triste pra gente, pra todo o grupo a voz, principalmente as meninas da farmácia, quando aparece uma pessoa lá, a gente sabe que não tem condição, a gente vai até a farmácia, faz o orçamento, 300 reais, 400 reais, um remédio. Todo mundo que está me ouvindo sabe que é verdade. Então a gente tem trabalhado nisso, pra que quando alguém chega lá com essa receita, através das ajudas do baile, se o baile ficar um baile livre pra nós, se a gente ganhar bastante doação, se as pessoas puderem nos ajudar, a gente faz um baile tão lindo, que lá no baile a gente deixa isso claro. A gente faz o baile, é pra agradecer você que nos ajuda. É essa a motivação do baile, é agradecer todo mundo que já nos ajuda. Então faça a sua doação, manda seu remédio, mande roupas, sapatos, brinquedos. Essa semana então a gente vai precisar muito. E fique ligado, porque de vez em quando fazemos lá o nosso Bazar Solidário. Uma vez por ano a gente para um pouco e recebe pessoas pra receber algumas doações. Porque a gente sabe que mesmo num precinho irrisório, ainda temos pessoas que não conseguem comprar. A verdade é que voluntariado é um trabalho lindo, mas tem que ser muito consciente. Mas é árduo demais. É bastante árduo, mas é muito gratificante. Pra conhecer mais o trabalho da voz, é a Rua Princesa Isabel 271 na Chácara do Paiva. Lá você vai encontrar todas essas meninas e outras mais que vão falar e vai te apresentar o trabalho pra você conhecer. E no próximo bloco a gente vai falar tudo sobre o baile que este ano é chamado de Baile da Gratidão, como a Lila disse. Isso, gente. Fiquem atentos. Daqui a pouquinho a gente vai falar tudo sobre o baile. Você continue conosco aqui na TV Câmara. Estamos de volta com o Sete Lagoas em Debate na tela da sua TV Câmara. E agora a gente vai falar sobre o baile. O famoso baile das voluntárias da Voz, que este ano completa 31 anos ininterruptos. Baile tradicionalíssimo pra comunidade de Sete Lagoas. E para realizar o baile, né, Olinda? Vocês também recebem doações de todas as ordens, né? O baile, que é o carro-chefe, pra manter a associação em funcionamento ao longo do ano. Vocês estão demandando algum tipo de doação mais específica pra realização do baile este ano? Exatamente. Tô voltando aqui muito feliz, né, porque a acolhida aqui no estúdio é sensacional. Por isso que é bom estar aqui na TV Câmara. Muito obrigada, Marcelo. Aqui com a companhia de Cristina. E eu pedi que você pegasse lá a sua canetinha e o seu papel. Talvez você tenha uma memória muito boa, não precise anotar. Mas a gente precisa tanto de você. A gente precisa de você. A gente não quer só você perto da gente. A gente precisa da sua atenção, do seu carinho e da sua doação. Marcelo pergunta sobre especificamente. Este ano, estamos com grandes dificuldades pra fazer o baile, porque tudo tá difícil para todo mundo. Mas pra que falar em coisa difícil se ser voluntária é tão fácil? Se ser voluntária é tão lindo? Aqui agora, eu e Cristina estamos e lá na casa está acontecendo o nosso bazar. Neste momento, vem pessoas lá trabalhando, pessoas doando. A gente deixa as nossas coisas pra estar aqui fazendo esse trabalho bonito. Então, que tipo de doação que eu quero? Primeiro, que você tenha consciência da necessidade nossa nesse sentido. Que nós tenhamos crédito com você. Que a gente continue por mais 100 anos com você. Eu quero estar viva nesse dia. Ah, estará com certeza. Se Deus quiser. Mas que continuemos juntos por muitos anos. E o trabalho da voz que não pode parar. E o baile é que segura as fraldas quando faltam. Nós temos as fraldas Mili, que nos doam fraldas o ano inteiro, mas ainda faltam fraldas. Então, nós precisamos, para o baile, este ano, de doação em espécie. Mas nós não gostamos de pegar no dinheiro. Aí você deve estar rindo de mim. E quem não gosta de pegar no dinheiro? Não nessa situação. Nessa situação, a gente prefere que você nos procure. Ou deposite através do nosso site, pelo PagSeguro, pelo Paypal. Ou você pode entrar lá no avosg.org.br. Você vai achar lá direitinho. E o que a gente prefere? Que você pague uma cerveja para nós. Nós temos as lojas. A gente vai indicar para vocês as lojas. Ou se você preferir, faça mesmo esse depósito. Se você confiar na gente, que a gente espere que isso seja possível. Pode depositar. Que esse dinheiro, nós temos contador. Nós temos uma secretária. Nós temos a tesoureira. Tudo isso é contabilizado. A gente dá um retorno para a sociedade. Através de revistas, esse ano a gente fazemos a prestação de contas. E o baile, deve estar a gente morrendo de curiosidade sobre o preço. Ia fazer essa pergunta agora. Pois é, Marcelo. Agora tem o bolo de cristal também. É, isso é muito bom. Olha, isso é muito bom. Isso é a voz, né? Isso é o sentido da gratidão. Que o nosso hospital, o nosso hospital das graças precisa tanto. E que faz a gente ter esses insights assim. Então, o que acontece? Preço. Vamos falar primeiro de custo-benefício? Vamos falar primeiro de investimento. Você já investiu em você esse ano? De valor agregado? De valor agregado. Você já investiu em você esse ano? Você já chamou sua esposa para ir para um baile esse ano? Você já chamou sua namorada para dançar? Para dançar coladinho? Igual antigamente. Ah, trem. De valor agregado. Pensou, Marcelo? Que beleza. Marcelo até vai. Nós vamos levar a Marcelo esse ano, se Deus quiser. Todo mundo aqui, né? Da redação. Mas vejam bem. Custo-benefício. O nosso baile, ele é um investimento pessoal. É o baile onde você vai para encontrar famílias que encontram as famílias avós, que nós reunimos todas as nossas famílias. E estamos lá na esperança de que aquilo se espalhe mais ainda. Nós temos um mínimo de 600 pessoas por baile. A gente vai fazer esse ano no Esplendor e Eventos. O nosso buffet é sensacional, que é o marrom glacê, que também sempre nos ajuda. Há aparatos e a comemorar, dão aquele tchan na nossa festa, com as cadeiras, com as mesas. Antes de você falar o valor do investimento, quero que você fale mais sobre o que a pessoa vai encontrar nesse baile que é tão famoso, Olinda, que tanta gente vai nesse baile. Primeira coisa que vocês vão encontrar lá, as meninas da avó, que essas lindezas... Isso aí não tem dinheiro que pague, não, né? Não tem dinheiro que pague. Então, quem estiver solteiro, arruma o namorado e leva, porque senão vai ser difícil o baile. Mas brincadeiras à parte, novamente, o que vocês vão achar lá no baile? Uma boa comida, uma boa recepção. Aquela recepção que quando a gente olha para você, que você está chegando no baile, por mais problema que tenhamos, por mais dificuldades, por mais difícil que tenha sido chegar até ali aquela hora, tudo vira festa, a festa da gratidão. Ano passado estendemos uma faixa enorme lá escrito gratidão. Então, essa gratidão é eterna. E dessa vez, é o baile da alegria. Então, a gente quer que você chame seu namorado, chame seu pai, chame sua mãe, chame seus amigos. E não preocupa você que está solteira aí, não. Ah, não vou, não. Vou sentar lá, tomar chá de cadeira. Pois não vai. O pessoal da Dalberi Danças, né? Do show de danças, aula de danças, aqui do Giovanni e da Dalberi, eles estarão conosco novamente. E esses rapazes vão para dançar com essas pessoas, né? Que não têm o seu acompanhante. Mas o mais importante ainda é aquele laço que se cria. Esse ano, vou até pedir você uma coisa muito engraçada, mas prometo que não vão rir de mim. Eu vou vender no baile a camisa da Avoski. A camisa de 30 anos. Nós temos uma camisa lá específica de 30 anos da Avoski. Uma comemorativa de 30 anos. Comemorativa. Nós vamos vender um pedacinho dela. Leva um dinheirinho só, porque sabe por que eu estou falando isso? Porque já que você compra a sua adesão, já está nos ajudando. Aí você não leva um dinheirinho porque não vai precisar, né? Mas vai precisar. Porque nós vamos vender e você vai guardar. Vai precisar. Você vai guardar isso assim, com tanto carinho, que vai virar um documento para você. Mas não se preocupe, não é obrigado. Não vai deixar de ir ao baile porque não tem dinheiro para comprar, não. Porque é baratinho, é o que você quiser, é o que você puder. Vai valer o que você achar que vale, aquele pedacinho de camisa. Porque é como se a gente estivesse passando para você um pouco da nossa... Comprou adesão, música ao vivo, comida, bebida, gente bonita. Música sensacional, gente bonita. Porque é muito interessante que nós levamos filhos, que levamos namorados, que levam os netos. E todo mundo se reúne lá e é uma festa maravilhosa. E o mais bacana é realmente esse encontro. A gente faz esse baile para receber, captar recursos para a Voz, que é a Associação das Voluntárias. E para captar esse recurso, a pessoa vai pagar quanto pela adesão? Mas ainda não vou falar de preço. Ainda não? Tem mais? Você tem que ficar muito curioso, porque o preço é mínimo. É? Mínimo, mínimo, mínimo. Mas o que a gente quer mesmo é que você convide seus amigos. Temos poucas adesões. Interessante. É um baile que você não tem que sair correndo atrás das pessoas para vender, não. E eu fui abordada por uma pergunta que me causou um pouco de estranheza. Por isso eu vou externar isso aqui para você. Porque uma pessoa me fez uma doação. E ao me fazer essa doação, ela me perguntou assim, eu vou ganhar uma mesa, né? Aí eu brinquei. Como que nós vamos fazer então? Porque eu trabalho tanto aqui por isso, então também vou ganhar a minha. As minhas voluntárias vão ganhar as delas. Todo mundo que doar vai ganhar. Lâmara está fazendo esse carinho aqui conosco, vai ganhar. Como vamos arrecadar? Então, gente, o segredo lá é doar, e doar, e doar, e nunca cansar de doar. E eu posso garantir para vocês, de própria experiência, como que vale a pena. Todos os problemas são amenizados, né? Jesus enxerga a gente. E ele está sempre carregando a gente, está sempre dando a mão, né? Então, eu conto com você, em 27 de maio, no Esplendor e Eventos. Mas primeiro, na Princesa Isabel. E só por R$ 150,00. Ah, falou o preço da adesão. R$ 150,00. R$ 150,00 por pessoa. Mas você terá boa música, boa comida, uma bela recepção, um belo café da manhã, direito à sobremesa e direito à gratidão. E venha ser voluntário. Comece hoje, sendo participante do baile. E além disso tudo, vai ajudar a manter o trabalho, ajudar os doentes carentes do Hospital Nossa Senhora das Graças a receber doações ao longo do ano todo, porque o trabalho não para, né, Olinda? Exatamente. Muito obrigada, Marcelo. Eu quem agradeço. Muito obrigada por me trazer de volta, principalmente, a pessoa do doente carente. Porque a gente fica nessa correria, fica nessa alegria, nessa ansiedade, nesse sufoco, até às vezes sem saber para qual caminho seguir. Mas hoje eu achei o caminho. Você que está aí me ouvindo, vai nos procurar. E não nos ache muito chorona, muito pedinte. Nós queremos você ajudando a fazer História em Sete Lagoas. Quanta história bonita a gente faz através da Associação das Voluntárias. E nos ajuda a divulgar isso no Facebook, poste para os seus amigos, faça isso para ir nas páginas dos seus amigos. E por apenas 150 reais nos procurem. Há pouquíssimas adesões. Esse programa não precisa de estar nada, não é? Grande beijo. Muito obrigado pela presença, Olinda, Cristina. É de estar o quê, Olinda? Sucesso, né, que vai, seja, com certeza, será, mais um sucesso desse ano, que a voz continue aí fazendo esse belíssimo trabalho em prol da cidade de Sete Lagoas. Obrigado pela presença das duas. E você continue com a programação da TV Câmara. Até o próximo Sete Lagoas em Debate. Sete Lagoas em Debate.